Tier Wolf, o mito, a lenda. É um mito, a lenda mesmo, porque é o primeiro sul-americano Vai jogar na LEC. Aí jogar numa liga de... Considerada Major, né? Então ele vai jogar na LEC, antiga LCS Europa Foi anunciado ontem pelo Splice Então vai jogar Tier Wolf saindo diretamente da América do Sul Passagem pelo Brasil Para o mundo Para a LEC, amigo, para a antiga LCS Europeia Legal, boa sorte aí para o Tier Wolf, né? Que tudo dê certo lá É um grande jogador Que teve, como você falou, experiência aqui no Brasil Teve experiência dominante no LAS Estava ganhando tudo nos últimos campeonatos E agora vai ter muita experiência lá na Europa E nós temos LeBlanc contra Tankente É, já ia dizer que é um confronto de regiões emergentes, né? O Tier Wolf vindo representando o LAS O Pabu vindo representando a OPL, a Oceania Vamos ver como é que acontece esse jogo Eu já tinha até falado hoje também sobre o Tankente Como ele consegue ser chato em prolongar as lutas Em continuar causando dano Em acertar suas habilidades E agora a LeBlanc Dois feitiços curiosos, né? Purificar e um incendiário Então um extremamente defensivo E outro extremamente ofensivo Mas vai ter Acho que vai ter uma certa dificuldade Em brigar muito contra esse Tankente Se o Tier Wolf souber For cauteloso no matchup Ele tá com um matchup legal Normalmente a gente vê muito o Tankente Com a bola de neve para aproximação Mas ele optou Além do flash, claro que sempre vem Pelo fantasma Porque é mais constante talvez A aproximação do que a bola de neve Que talvez seja interceptada? Não, e outra Ele tem 10 segundos Depois que escolhe Ele vê o campeão adversário Então ele pode Nesses 10 segundos mudar Quando ele viu que é uma LeBlanc É muito difícil acertar a bola de neve Numa LeBlanc Então se ele acerta Ela dá a distorção pra trás Acho que como você falou O Fantasma Ele é mais constante Ele vai ganhar velocidade Ele vai chegar perto Se ela pular Ele vai estar com velocidade aumentada Ele vai atrás Pra garantir o Stack Da sua passiva Então acho que Foi até uma escolha interessante Contra a matchup que ele tá fazendo É o que ele tem que fazer Na verdade É deixar a rota recuar Jogar na torre Ele tem que esquecer o farm Pra sempre Deixa a LeBlanc Ganhar espaço na rota Pra ele aproveitar esse espaço Correndo atrás dela Então ele tem que esperar Os seus níveis Nível 3 Ter pelo menos Todas as habilidades E tentar Estacar E partir pra cima da LeBlanc E tentar ganhar de uma vez só Perfeito Você já falou tudo O jogo tem que ser Aqui uma corrida De 100 metros rasos É velocidade Ele colar na torre dele E aí distorçando O Pabu só vai servir pra encurtar Essa distância Da próxima torre que tá lá atrás E aí entra o Flash Entra o Fantasma Toda a sequência de danos Atordoamento Engolida Pra ele poder tentar eliminar Essa LeBlanc Então o segredo do Tierwolf É perder nesse início Pra tentar ganhar Dois campeões Que eu tô sentindo muita falta Nesse X1 Né? Lulu e Orianna Pra mim são duas campeãs Bem interessantes Se jogar num X1 Tô sentindo falta De aparecer Primeiro na Lulu Você pode fazer lá D Você pode fazer lá P Né? Então ela funciona muito bem Pabu Fantasma Importante Já agora Conseguiu roubar O Corel do Tierwolf Vai ser eliminado O Flash Gasto Taticando o Incendiar Passou pro nível 3 Agora isso vai fazer ali Com que o Tierwolf É e o problema É que o Tierwolf Ativou o Fantasma Bem pra cima Foi travado na corrente Ele ia continuar E o Incendiar Fez com que ele voltasse Bem jogado pelo Pabu E ainda forçou Os dois feitiços Do Tierwolf Virando um pouco o jogo E deixando O Pabu Em uma situação Muito confortável Dois hits da torre O alcance No Howling Ebs É um mapa diferente Você pode não estar tão acostumado Com o alcance da torre Acabou passando ali Tomou dois ataques Mas de qualquer forma Depois dessa onda de menos Ele deve voltar à base Ele já está sem vida Cuidou pra torre Mas principalmente está sem mana Depois dessa troca Eu acho que o Pabu Está com uma boa vantagem Até porque agora o Tierwolf Volta sem item nenhum Ele tem quatro last hits Ele voltou só com poção E o Pabu volta com muita coisa A bota com o Doran Então já está bem à frente Salé Blanc A condição de vitória dela É principalmente farm Já que matar Eliminar o tanto que A gente tem que dar Muita bobeira Como ele deu E ainda acabou sem morrer Então vamos ver Se o Pabu consegue Só segurar o jogo Eu farmando Valeu Tierwolf Eu farmando total Eu jogo de suporte Jungle Porque na lane Eu sou terrível E o Tierwolf Está fazendo a mesma coisa Perderam muito o farm Uma aula Maravilhoso E agora o Pabu aproveita Vai para frente A causa bastante dano O Tierwolf recua Para pegar Ele é caçador Pois é Não precisa disputar Na lane O farm Mais uma vez Correntes etéreas entrando O Tierwolf está sendo pego O tempo inteiro Pabu Se duvidar Não precisa nem do farm Desse ritmo É Eu acho que o Pabu Vai ficar incomodando Um pouco Estourando o eletrocutar A todo instante Tentando deixar o Tierwolf Com pouca vida Para se acertar um combo Desse com uma corrente Travar e eliminar o Tierwolf Ou esperar até o incendiar Voltar Tudo bem que o fantasma Volta antes É Sem incendiar Eu acho que Difícil realmente matar o Tierwolf Ele tem que Como eu falei Eu acho que o Tierwolf Tem que dar alguma bobeira Para acabar morrendo Para essa Leblanc Seria mais Ele ficar sem vida E continuar na rota Porque se ele voltar Ele sobrevive Talvez no nível 6 O Burst Maior da Leblanc Mas ainda assim O Tankente tem O escudo Ele consegue durar muito mais Do que qualquer campeão normal Então teria que ser Meio que um erro Do Tierwolf morrer aí Pois é Seriam duas barras de vida Para retirar Muita coisa O Pabu vai aproveitando Indo para cima Encaixando os danos Acerta o sigilo Para cima dele Mas é aqui Ele tem a recuperação de vida Quando ele vai colocando Na sua segunda barra Vem farmando bastante 41 a 10 Ele já vem agora Colocando pressão Nessa torre também Para colocar um pouquinho De dano em cima dela E o Tierwolf Vai tentando ali Fazer o tempo passar É que os seus feitiços voltam É isso Foco do Pabu Porque o Tierwolf tem que farmar E aí quando o Pabu O Tierwolf vai farmar O Pabu chega E garante o dano Agora ele pegou a sua cura E a cura do Tierwolf Então recuperou bastante mana Está com a vida cheia O Tierwolf vai ter que dar outro recal Acabaram suas poções O Tierwolf já desistiu do farm Ele sabe que esse jogo Não é para o farm É para o all-in É para o abate E ele fechou Ele vendeu o manto E fechou a bota Vendeu o manto Anulou a magia E fez bota Bota de velocidade 3 É bota rapidez Agora ele vai tentar É eu tenho que uma ideia útil Já parte para o Team Bait Agora fazendo essa perseguição Conseguem encarrar as correntes Ceterias acaba errando a linguada E aí complica Ele ainda tem esse flash para voltar Mas ele demora bastante Vem trazendo para a torre Você ia causar não Não teve o dano da torre A ideia era boa Mas a falha da execução comprometeu Era essa a jogada Só que tinham muitos minions Batendo no Tierwolf E ele errou a primeira linguada Senão ele teria ganhado muito tempo E teria jogado o Pabu Para debaixo da torre Tempo Lentidão no Pabu Teria realmente feito O que ele chegou aí para fazer A gente viu depois Qual era a ideia A ideia do fantasma A ideia dessa bota Que ele comprou Como a gente disse Teria chegado na torre Talvez um ataque da torre Teria sido o suficiente Para matar o Pabu Acabou que o erro Ali do Tierwolf Que não permitiu Ele realizar a jogada Ele vai ter que esperar o ultimate voltar E quem sabe o fantasma voltar E o jogo acabar E aí tentar fazer essa jogada de novo Com o ultimate vindo de Para essa jogada É muito melhor o fantasma Do que o flash Para ele Isso Ele precisa de um deslocamento Para ir o mais em profundidade possível Na torre também Acho que o maior problema É que nesse momento O Pabu já entendeu Qual é a jogada do Tierwolf Na primeira vez Ele não quis tanto assim Sair Evitar a jogada da ult do tankente Porque agora Ele pode só focar no farm Guardar a sua ultimate No momento que ele Souber que o fantasma Está voltando Ou mesmo a própria ultimate Do Tierwolf Ele vai ter dois dashes Para sair Então na hora que ele vê A ultimate do TK Ele sai correndo E não tem grandes problemas Para ele sobreviver O Tierwolf comprou agora Uma adaga Ele vai ter velocidade de ataque Para tentar Estacar o mais rápido possível O cameraman dá um zoom Para mostrar a morte dos minions A guerra que está acontecendo Entre os minions Do time vermelho Contra o time azul O Tierwolf Tem que tentar Quem sabe no vacilo O Pabu entrar na torre Tomar lentidão No meio do dash ali E o Tierwolf garantir Pelo menos engolir E jogar o Pabu Para o tipo de baixo da torre Está faltando quase metade Do tempo do fantasma ainda É muito difícil O flash está quase voltando Se não me engano Não voltou ainda Mas ainda tem essa pressão constante O Tierwolf vai tentando Recuperar essa vida O ultimate É o tudo ou nada dele agora Voltou o flash já Correntes etéreas Ele vai tentando se distanciar O Pabu agora recebe Essa lentidão Vai tentar colar para cima dele É exatamente o que acontece Mas ele utiliza a distorção Para longe E aí acabou a jogada do Tierwolf Errou mais uma linguada Que era a ideia De dar lentidão Para depois engolir Vai voltar o fantasma Do Tierwolf já já Errou outra linguada Está desesperado o Tierwolf agora Ele sabe que a situação Se complicou Ele perdeu mais uma vez O feitiço e o ultimate E com a passagem do tempo Esse provavelmente O farm vai chegar em 100 Antes que ele consiga Ter os recursos de volta Voltou o incendiário do Pabu também Então agora é mais fácil Para o Pabu Até dar o all-in em cima dele Só que o Pabu não tem mana Ele vai precisar da recalma O Pabu está se perdendo Nas condições de vitória dele Porque ele chegou na torre Bateu um monte na torre Então está com a metade da vida Ele está com 75 de farm E o Tierwolf sem vida Na frente dele Ele com o incendiário Então ele nem sabe mais O que ele vai fazer Para ganhar Está tudo na mão dele Espero que ele não se complique Com tanta coisa Tanta possibilidade na frente Pois é, ele pode executar Ele pode ir para o farm Ele pode ir para a torre Ele pode fazer tudo As condições de jogo Estão todas nas mãos do Pabu É só ele decidir Como ele vai ganhar E executar Nesse momento o Tierwolf Sabe que a situação é complexa Até devolveu bastante dano Incendiar articando Mas tem a segunda barra de vida Ele nem precisou ativar Sua segunda barra Está indo para longe Ele gastou o fantasma E agora para o Tierwolf Ficou muito ruim Ah, gastou para o alça Aí um abraço Ele gastou o fantasma Quando deu a distorção Para o Pabu Até estacou dois hits Mas não conseguiu chegar para o terceiro E já era Já era para o Tierwolf É, agora acabou Dezessete minions Ou levar aquela torre Ou eliminação Voltou para a base Mais uma adaga Mais velocidade de ataque Para tentar alguma coisa por ali O Pabu vai avançar justamente Para tirar a cura do Tierwolf Para acabar com as esperanças Completamente ali Do caçador Apresentando o laço Nesse momento E ele voltou ali Para que ele dê a última esperança Não tem ultimate Não tem flash Não tem fantasma Não tem nada Para voltar para a base Pabu Para retornar aí sim Para a vitória O ultimate do Tierwolf Está voltando Ele vai ter que dar essa win É, agora Quando o ultimate voltar É se esconder Sair da visão Dar um ultimate bom Em direção ao Pabu Ele deu um ultimate muito próximo Sim, sim Dá tempo da Alemanca sair Tem um ultimate mais para trás Porque ele não vai correr para a torre O Pabu vai ter que recuar E o Pabu não tem incendiar Para dar a win em cima dele agora Vamos ver como é essa escolha 14 minions para garantir A vitória do Pabu O Tierwolf toca a vida completa Ele comprou mais uma daga Nesse retorno A torre também já recebeu Bastante dano E está na hora É agora, Tierwolf Tem que recuar Tem que sair da visão do Pabu Para tentar garantir alguma coisa Ele já partiu para cima Para garantir esse dano Leva um hit na torre O ultimate vem aí mais uma vez Buscando a backline Buscando essa aproximação Acertou as correntes etéreas Onde já saiu da distância Acabaram conseguindo Mais uma corrente Linguado indo embora Ativa a segunda barra de vida E as esperanças O Tierwolf se tornam inúteis Porque o First Blood é garantido E o Pabu sai com a vitória Jogou bem o Pabu Desceu de todo O Tierwolf também perdeu No tempo de uso de feitiço O Fantasma foi ruim O Flash foi ruim E aí o Pabu levou bem É um matchup Que o Tierwolf não demonstrou Saber muito jogar Como o Jack tinha falado O Tank A gente é um campeão bom Um campeão bem decente Para jogar um x1 A gente viu As coisas que ele pode fazer As coisas que ele tentou fazer Essas jogadas E tudo mais Como poderia Sair uma eliminação Mas aí o momento Da última jogada Na hora que o Tierwolf chega Já vem uma corrente No pé dele Então já impede Que ele crie muita coisa A segunda corrente Com a ult Isso já tinha ajudado Muito o Pabu a segurar ele Ainda acaba O escudo da segunda barra Ali no momento Que o Pabu Que ele está entrando No arbuço Então o Pabu ainda vê E consegue a grande eliminação Acabou ficando muito Na mão do Pabu Exato E como você falou De receber As três condições de vitória Estavam nas mãos do Pabu Com facilidade Farm Torre E eliminação